Já virou tradição, a calvogada em Conca, Sérgio de São Sebastião Até o Amazã, aqui já se apresentou Eu que moro aqui pertinho, se ele me chamar eu vou Não sou profissional, sou apenas uma dor Mas se precisar de ajuda, chama o bebê que vou Já virou tradição, já virou tradição A calvogada em Conca, Sérgio de São Sebastião Já virou tradição, mas já virou tradição A calvogada em Conca, Sérgio de São Sebastião Peço desculpa aos ouvintes que estão me escutando Se não gostou da toada, pode até me reclamar Agora se gostou, diga que eu vou continuar Já virou tradição, já virou tradição A calvogada em Conca, Sérgio de São Sebastião Já virou tradição, mas já virou tradição A calvogada em Conca, Sérgio de São Sebastião Eu vou parar a toada, que o calor tá muito grande O bebê tá enfadado, já está sentindo sono Já está chegando a hora de ele se amamentar Já virou tradição, já virou tradição A calvogada em Conca, Sérgio de São Sebastião Já virou tradição, mas já virou tradição A calvogada em Conca, Sérgio de São Sebastião Tem uma coisa que com certeza mudou Vem cirano e vem cirino, que bandeira confirmou Mas só que o bebê de colo, ela ainda não lembrou Já virou tradição, mas já virou tradição A calvogada em Conca, Sérgio de São Sebastião Já virou tradição, já virou tradição A calvogada em Conca, Sérgio de São Sebastião A calvogada em Conca, Sérgio de São Sebastião